Bato que balanço, wing praia e carnaval Hoje no pé do morro tem ensaio geral Eu quero ver gol, eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Dois dias sem dormir chega a domingo de manhã Fica difícil passar sem um banho de mar Tem a distância, a lotação, tumulto e então Tô no favelinha, peguei fora da linha Meia copa cabana é o bonde ideal No ponto final, o remo é total Pular pela janela pro bonde é normal Suando no asfalto, suando na areia Quando chegar na água vou me acabar Quando chegar na água jacaré é o que vai dar Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Eu quero ver gol, eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Tem limão, tem mate, melancia fatiada O globo, sal e doce, dragão chinês Tem limão, tem mate, melancia fatiada O globo, sal e doce, dragão chinês Sou no rango desde as duas e a lombra bateu O jogo é as cinco e eu sou mais o meu Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar Vou torcer, vou chegar pro meu time e ganhar Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Eu quero ver gol Tem limão, tem mate, melancia fatiada O globo, sal e doce, dragão chinês Tem limão, tem mate, melancia fatiada O globo, sal e doce, dragão chinês Tô no rango desde as duas e a lombra bateu O jogo é as cinco e eu sou mais o meu Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar Vou torcer, vou xingar pro meu time e ganhar Eu quero ver gol, eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Eu quero ver gol, eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Eu quero ver gol, eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Eu quero ver gol, eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Eu quero um bebo Eu quero um bebo Batuque, balanço, ringue, praia e carnaval Hoje no pé do morro tem ensaio geral Eu quero ver gol Eu quero ver gol Não precisa ser de placa Eu quero ver gol Dois dias sem dormir Chega domingo de manhã Fica difícil passar Sem um banho de mar Tem a distância, a lotação Tumulto e então Tô no favelinha Peguei fora da linha Meia copa cabana É o bonde ideal No ponto final O recuo é total Pular pela janela Pro bonde é normal Suando no asfalto Suando na areia Quando chegar na água Vou me acabar Quando chegar na água Jacaré é o que vai dar Porque eu quero ver gol Eu quero ver gol O globo sal e doce Dragão chinês Tem de montemate Melancia fatiada O globo sal e doce Dragão chinês Tô no rango Desde as duas E a lombra bateu O jogo é as cinco E eu sou mais o meu Tô com a geral no bolso Garantir meu lugar Vou torcer Vou chegar O meu time Ganhar Porque eu quero ver gol Eu quero ver gol Não precisa ser de foca Eu quero ver gol Eu quero ver gol Não precisa ser de foca Eu quero ver gol Eu quero ver gol Tem de montemate Melancia fatiada O globo sal e doce Dragão chinês Tem de montemate Melancia fatiada O globo sal e doce Dragão chinês Tô no rango Desde as duas E a lombra bateu O jogo é as cinco E eu sou mais o meu Tô com a geral no bolso Garantir meu lugar Vou torcer Vou xingar Pro meu time Ganhar Eu quero ver gol Eu quero ver gol Não precisa ser de foca Eu quero ver gol Eu quero ver gol Eu quero ver gol Não precisa ser de foca Eu quero ver gol Não precisa ser de placa, Eu quero o bergão Eu quero o bergão Não precisa ser de placa, Eu quero o bergão Não precisa ser de placa, eu quero ver Eu quero um vergon, eu quero um vergon Não precisa ser de placa, eu quero um vergon Eu quero um vergon, eu quero um vergon Não precisa ser de placa, eu quero um vergon Eu quero um vergon, eu quero um vergon Eu quero um vergon, eu quero um vergon Não precisa ser de placa, eu quero um vergon Eu quero um vergon, eu quero um vergon Eu quero um vergon, eu quero um vergon Não precisa ser de placa, eu quero um regô 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 Tchau, tchau.